Neste vídeo vamos ver uma série de dicas que podem ajudar a resolver problemas relacionados ao áudio, execução e desempenho de vídeo da versão PC do jogo No Man's Sky. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play. Galera, vocês não leram errado. Realmente este é um vídeo que vai tentar ensinar como resolver problemas do No Man's Sky. Eu estava com planos de trazer já o primeiro vídeo da série, porém eu me deparei com uma série de problemas da versão PC Steam do game e eu tive que correr atrás para resolver estes problemas. Então, antes da gente começar a nossa série, eu vou começar com este vídeo específico com dicas que ajudarão a resolver alguns dos problemas que o jogo está apresentando em sua versão PC. Beleza? Bom, aqui eu vou ensinar como resolver problemas de áudio, talvez problemas de crash e dar uma ajudinha aí na questão de desempenho de vídeo. Ok? Mas antes da gente continuar, eu só quero fazer um pedido para vocês. Se por acaso eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, não esqueçam de deixar um joinha aí. Ou se não, caso você conheça algum amigo que está tendo problemas deste tipo com o jogo, que você compartilhe este vídeo com o seu amigo para ajudar ele a pelo menos tentar resolver estes problemas. Beleza? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é sobre a questão do som, problemas no áudio do jogo. Assim que eu entrei no jogo pela primeira vez, o som estava extremamente irritante porque ele estava com vários cortes, meio desincronizado, dando uma borbulhada no fundo. Muito estranho e muito desconfortável. Não tem como jogar dessa forma. E isso estava acontecendo comigo porque eu estava utilizando uma qualidade de som muito alta, né? Mais especificamente no sample rate. Então eu tenho uma placa de som externa que só trabalha em 192.000 Hz ou 192 kHz a 24 bits na questão de samples. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar o equipamento de som dessa minha placa externa e adicionar na placa on-board mesmo do PC. Se caso você já está com um som on-board e mesmo assim está dando este problema, é porque a placa on-board pode estar configurada para uma versão muito potente, para um sample rate muito alto. Dá para resolver isso também. Como? Você vai procurar aí do lado do seu relógio do Windows o ícone de caixinha de som. Ali mesmo, onde a gente costuma regular o volume do Windows. Vamos clicar com o botão direito neste ícone e clicar na opção dispositivos de reprodução. Vai abrir uma janela com uma lista e nessa lista você tem que achar o seu hardware de som padrão. A placa de som da sua placa mãe. Resumidamente é isso. Por exemplo, no meu caso é o alto-falantes Realtech High Definition Audio. Então eu vou clicar duas vezes no meu dispositivo padrão de áudio, vai abrir uma nova janela, eu vou até a aba avançado e lá vamos ter a opção de formato padrão. Nesse formato padrão devemos aí colocar na opção 16 bits, 44100 Hz, qualidade de CD. Pode ser um pouquinho diferente dependendo da sua placa de som aqui. Mas o importante é deixar uma quantidade baixa, ou seja, deixar em 16 bits e também em 44K ou 44100 Hz. Beleza? Essa foi a dica para o problema de áudio. Vamos para outra dica. Eu não tive problema de crachar o jogo logo de início, mas essa dica pode ajudar essas pessoas. O que que acontece? Parece que o NoMansky, ele não está instalando automaticamente o C++ Redist 2010. O que que é esse C++ Redist 2010? É uma API, é um conjunto de arquivos que ajudam a fazer alguns jogos funcionarem da forma devida. Na verdade os jogos precisam, requisitam esse tipo de arquivo. No meu caso eu não precisei porque eu já tinha essa versão do C++ instalada aqui por causa de outros jogos. Mas, caso você não tenha instalado, eu vou deixar um link na descrição para vocês clicarem diretamente no site da Microsoft, baixarem essa versão que o jogo necessita e instalarem essa API. Talvez com isso você consiga resolver o seu problema de crash, de travar o jogo antes de abrir. Agora, se você estiver tendo problema em instalar o C++, aí já não é mais culpa do jogo. Mas, nesse caso, eu recomendo que, primeiramente, você desinstale as versões antigas que você tem desta API. E se, mesmo assim, você não conseguir instalar, eu recomendo também que você ligue todos os processos do Windows. Porque, às vezes, a gente pode acabar desligando os processos do Windows aí, o que faz com que esse tipo de API não se instale da maneira correta. Ok? Eu não vou ensinar aqui como ligar os processos do Windows, mas uma pesquisa rápida na internet, vocês encontram aí como fazer este procedimento. Outra coisa que pode resolver, não só o problema de crash, como também o problema de desempenho dentro do jogo, a lentidão do dispositivo de vídeo, é atualizando o seu drive de vídeo. Parece coisa boba, mas no meu caso mesmo, eu estava com uma versão, apenas um número anterior do drive da AMD, e deu uma diferença sim. Então, eu testei o jogo sem o drive, eu consegui um resultado, né? Aí, eu atualizei o drive e consegui um resultado um pouco melhor. Pode ser que a diferença altere conforme mais antigo é o seu driver de vídeo. E como que vocês podem instalar este novo driver de vídeo? Existem diversas formas. Eu vou deixar um link para os drives da AMD e um link para os drives da Nvidia na descrição. Mas existem formas mais fáceis. Uma dessas formas é através do próprio driver que você tem instalado aí. Abra o aplicativo da sua placa de vídeo e procure nas opções dela a opção de atualização, né? Geralmente elas já têm essa opção. Quem também dá essa opção é a Steam. Se você abrir a janela da Steam e lá no menu em cima, clicar no botão Steam, ela tem ali uma opção desse menu que vai se abrir, chamada Verificar a existência de atualizações para o drive de vídeo. Então assim, são três caminhos diferentes que você pode seguir para poder atualizar a placa e isso pode sim dar resultado. Mas aqui vai uma observação importante. Se sua placa de vídeo não é compatível com OpenGL 4.5, esquece, o jogo não vai conseguir rodar. Porém, essa OpenGL 4.5 é uma API até que velhinha já, né? Então só placas de vídeo muito antigas que não vão estar contando com esta função. Mesmo assim, vale a pena você dar uma olhada nas specs aí da sua placa de vídeo e ver se realmente ela tem suporte a este OpenGL ou a um OpenGL superior. Beleza? Uma outra possibilidade para os crashes é a seguinte. Pode ser que seu jogo tenha corrompido no momento do download. Para resolver isso também, não é muito difícil. A Steam tem uma ferramenta para resolver este problema e é bem simples de usar. Para isso, basta vocês clicarem com o botão direito em cima do nome do jogo na sua lista de jogos da Steam, clicar em propriedade e depois ir na guia ficheiros locais, né? Ou arquivos locais. E depois clicar no botão verificar a integridade do cachê do jogo. Quando você clicar neste botão, uma carga vai aparecer. A Steam vai avaliar a integridade dos arquivos baixados e se tiver tudo certinho, ela vai dar um ok. Se tiver alguma coisa corrompida, alguma coisa baixou de forma errada, ela vai identificar e vai baixar automaticamente. Aí depois do download, basta executar o jogo e ver se tudo resolveu. Por fim, eu vou fazer algumas observações relacionadas à questão gráfica do game, tá? O que eu pude ver até o momento e o que eu vi que vale a pena fazer ou não. Primeira coisa que eu reparei na minha placa de vídeo, pelo menos, é que não está dando diferença a ligar o V-Sync, tá? Está dando uns cortes na tela independente de estar ou não ligada essa função. Então, já que essa função ela pode ser um pouco pesada, vale a pena você testar, né? Você desliga ela e vê se continua com os mesmos problemas. Se continuar, mantenha desligado para você não estressar a sua placa de vídeo com um componente que não está funcionando direito. Outra coisa que me ajudou a ganhar um pouquinho de desempenho mas não deixou o jogo 100% liso ainda foi mudar o modo da janela. Eu tirei da tela cheia e coloquei no modo janela. Eu ganhei um pouco de desempenho. Não foi muita coisa mas eu senti essa alteração. Lógico que vale a pena você testar porque nem sempre o que funciona para mim pode funcionar para vocês. Mesmo assim, eu aconselho aí o teste para ver se o desempenho de vídeo, se o lag dá uma diminuída. Outra coisa também que pode ajudar e isso já é bem clássico, né? É dar uma diminuída nos gráficos. Eu vou estar mostrando para vocês aí uma configuração que eu achei agradável por enquanto e que não deixa o jogo tão travado. Tem algumas opções aí que realmente não alteram o desempenho do game mas o que eu senti que deu alteração naturalmente foi os filtros e também a qualidade da sombra. Mas isso já é clássico, né? Quem está acostumado com jogos de PC sabe que esses são os recursos que geralmente mais estressam a placa de vídeo. E por enquanto essas são as dicas que eu posso passar para vocês. Foram as coisas que eu executei aqui e que me deram um desempenho um pouco melhor no game mas não tem jeito. A gente tem que aguardar mesmo patches de correções. Eu espero muito que eles sejam ligeiros nesta questão porque este jogo apesar de ser indie está no preço de jogo triple A então eles chamaram uma responsabilidade para eles que eles têm que cumprir. Eles têm que resolver logo estas questões. Eu sou um tanto humilde com esse tipo de situação porque eu entendo que é um estúdio com pouca experiência e que isso realmente poderia acontecer. Então eu não estou muito esquentando a cabeça com isso mas não tira razão de quem está nervoso com esse tipo de situação. Bom, é isso. Eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês. conforme eu for descobrindo mais alguns macetes e dicas eu vou tentar passar para vocês através dos comentários aqui ou através da descrição deste vídeo e talvez se for o caso eu faço até um outro vídeo mostrando mais algumas dicas. Enfim, eu estou empolgado quero jogar esse jogo logo. Eu vou gravar a minha série mesmo com esses probleminhas de lag eu vou tentar vamos ver se vai chegar algum momento aí que o negócio vai travar de um jeito inexplicável. Vou deixar a playlist para a série aqui também e se você é novo nunca viu Press Key to Play eu recomendo que vocês acompanhem não só a minha série de No Man's Sky como também as minhas outras séries. Eu não estou jogando este game simplesmente pelo hype eu estou jogando este game porque realmente uma das minhas especialidades aqui no Press Key to Play são jogos sandbox de exploração espacial. Starbound é um jogo que não me deixa mentir apesar de Starbound ter uma escala menor ele é praticamente uma versão 2D do No Man's Sky então assim é realmente um gênero que eu gosto e se você também curte no Press Key to Play você vai achar muita coisa legal sobre esses tipos de jogos além de outros gêneros também beleza? Então se inscreve aí se você ainda não é inscrito joinha e compartilha se você já é inscrito fera das trevas do além para dar aquela força e é isso aí galera eu estou empolgado eu quero jogar esse negócio logo e beleza muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui um forte abraço e fui valeu tchau tchau